Um brinde a todas as sucos rápidas, mas eu não abro mão das minhas preguiçosas suculentas. Toda suculenta que já percorreu um ciclo anual aqui comigo, passou pela minha mão chegando bem pequenininha. Em outono, inverno, primavera e verão e nada de crescer ou se cresce, cresce muito pouco, eu digo com toda certeza que literalmente elas não passam de uma suculenta. Então, essas primeiras que eu vou mostrar para vocês, relevem no tamanho a minguaria que estão, porque são as minhas vagarosas e preguiçosas suculentas. Aqui, perto do lucido, um obeso e o dedinho de moça, se esconde lá atrás, essa fofurinha aqui, que é o sedum hernandese, ou hernandese. Repare que a mudinha seca do lado, provavelmente já morreu. É uma espécie de suculenta que não suporta encharcamento no substrato e apodrece facilmente. Para eu manter essas duas espécies, eu precisei fazer uma adaptação ao sol. Elas são cultivadas agora no tempo e rega super moderada. Na xícara, eu tenho a crássula rupestre marnieriana. Parece umas minhoquinhas, assim estão bem bonitinhas. Mas, com o passar do tempo, secam-se os caules e aí a gente precisa fazer a poda, o que deixa mais minguado ainda o arranjo. Já essa, é que é velha goiabinha. Eita suculenta preguiçosa, gente! Agora, agora estão mais evidentes as cores, porque eu faço adaptação, né? Ela já está sendo cultivada no tempo, então, ela está bem coloridinha, manchadinha. Mas, é só isso, gente! Ganhar o colorido, esses partidos na folha, que a deixa monstruosa. Só que não cresce tanto. Vale a paciência, vale a pena ter paciência pela beleza e pelo gosto que a gente tem em colecionar suculentas diferentes, né? É isso que é a coleção, é um diferencial. Sempre tem uma com um diferencial, com algum encanto a mais, que faz dela uma suculenta especial. Essa aqui se chama Ana Campiceiro Rufensis. Melhor, filamentosa. As arrufensis é essas aqui de trás, que tem uma tonalidade de vinho. Também são bem vagarosas. Eu tenho elas há uns dois anos ou mais. Bem lento no crescimento, bem assim. Você tem que ter a maior paciência para cultivar essa plantinha. Não fique esperando muito dela. Deixa que no tempo dela, ela vai aumentando as folhinhas e vai crescendo pendente. A minha ainda não chegou nesse ponto de ficar pendente. Essas três rosetas são da Tacitus Belos. Comprei bem cheio o vaso também. Veio uns bebezinhos, que é esse torrão seco aqui. Eles morreram, foi até no inverno. E é uma suculenta muito bonita, que dá uma flor rosa. Um cacho de flor rosa, pink, muito lindo. Mas as minhas não passam disso. Outra bem vagarosa, bem molenga para crescer, é a Dorette, chata de ser cultivada. Eu só insisto nessa espécie, porque eu acho ela linda demais. Aquela roseta com as folhas bem gorduchas e serrilhadas, sabe? Mas as minhas estão assim, olha. Se põe no sol, queima. Se rega, apodrece. Vou deixando aqui para ver no que vai dar. Já é a terceira vez que eu compro dessa suculenta e não consigo cultivar. Até na garrafa pet, ela se zanga com a suculenta que eu misturo em arranjo. Essa é a tolimanensis. Acho que ela é a pior de todas no sentido de desenvolvimento. Gente, essa plantinha eu comprei também já tem mais de dois anos. Eu acredito que tem sim mais de dois anos. E comprei pequena. Aí desenvolveu sendo um desperdício essa panela para essa coisinha. Vou fazer um replante e passar para um vaso menor. Agora o contrário desse vaso aqui, que está bem robusto, de aloe, de avórcias. Essas suculentas timbra, né? Ou com luminosidade indireta. Porque só pegam um solzinho fraco da manhã e molham assim uma vez por semana. Essas suculentas estão assim muito bonitinhas e de fácil cultivo. Que eu recomendo para qualquer iniciante. Tanto que essa outra aqui, rabinho de tatu, acho que é a vórcia atenuata. Eu passei para o vaso de plástico, de tão espremida que estava naquela coruja de cimento cheia de bebês. Aloe, muitas aloe. Essa aqui acho que é uma gastéria. Mas olha só como cresceu. É um vaso de plástico que eu imitei uma metade de melancia. Eu coloquei essas três mudinhas ainda bem pequenas. Olha só como essa black jean se desenvolveu. Então são suculentas bem fáceis de ser cultivadas. Essa outra aqui, estava um monte de mudinhas. Mas a Julie vive mordendo as pontas dela. Aí eu acho feio, vou lá e tiro tudo as machucadas. Agora pensa numa suculenta que cresce em disparado. A Fantome está ofuscando a beleza da Debbie junto com essa CD Vera Olívia. Olha como ela cresceu, gente. Pode isso? É uma suculenta de fácil cultivo. Tolera muito bem ficar no sol pleno. Você só toma cuidado para não encharcar tanto ela. Mas a água de chuva ela suporta de boa. Essa jardineira de cano de PVC está um luxo. Os bebezinhos estão crescendo assim de vento em popa aqui. Em pouco tempo eles vão brigar por um espaço. Eu vou ter até que tirar algumas rosetinhas para não ficar em sofrimento aqui. Mas olha que linda que está. Olha só esse vasinho de barro com essas rosetonas gorduchas e coloridas e compactas que estão as Fantomes. Ai, eu acho que essas são as que mais crescem aqui no meu quintal. Mentira, gente. Mentira. Eu tenho uma aqui que eu preciso mostrar para vocês. Está muito fofinha, gente. Gorducha. É a Equeveria Elegance. Olha, gente. Eu comprei essa mudinha bem pequenininha num vaso 9 lá no Garden. E olha só o tanto de bebezinhos que ela solta. Ela bem pequenininha já punha bebês. Está um pouco compacta assim, ó. De tanto tomar sol, ela fica lá em cima do telhado. Só quando vem chuva e assim está indo o cultivo com essa plantinha. Aí eu tenho outra aqui que está bem... Que está bem estiolada. Porque todo ano essa jardineira me dá um certo trabalho. Essas suculentas começam a queimar feio. Aí eu não tenho coragem de insistir no cultivo a sol pleno. Põe aqui embaixo e estiola tudo. Já essa botinha está lá em cima do telhado. repleta de mudinhas do rubrotíquito com pacifilo. E nesse furo que eu fiz no bico da bota tem um sempervivo roxinho muito bonitinho se desenvolvendo. Olha que lindo, gente. Compre um potinho apenas dessa suculenta aqui rubrotíquito. Sedum rubrotíquito ou pacifilo. Você vai ver como aumenta. Aumenta rapidamente. Quer ver mais? Olha essa jardineira. Aqui ela fica numa direção que pega o sol das sete até as nove da manhã. É, das sete às nove da manhã o sol bate aqui. E elas recebem essa claridade. E elas ficam felizes que dão seus bebês. E vai multiplicando. E é aquela alegria. É a fiotada toda. Então, gente, essas são as minhas suculentas que disputam o crescimento. As suculentas com as sucos rápidas. Quem cresce mais, quem cresce de menos, não tem problema. A gente ama todas elas, né? É uma brincadeira. Um motivo a mais para fazer um vídeo para vocês nessa sexta-feira. Lembrando que domingo eu posto mais um vídeo. E provavelmente durante as próximas semanas eu vou me acertando. Ao ponto de poder postar pelo menos dois vídeos por semana. Um no sábado, outro no domingo. Assim vai ser a minha intenção. Vamos ver, né? Beijão a todos. Obrigada por ter ficado comigo até o final. E até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.